Fala aí galera, beleza? Já disse aqui, trazendo mais um vídeo e dessa vez pessoal mais um vídeo aqui de Brawl Stars pra vocês Então rapaziada, trazendo aqui mais um vídeo, então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você for novo E hoje é um dia que eu estou muito feliz galera, porque hoje, pra quem não sabe aí, é o meu aniversário, beleza rapaziada? Hoje eu completo aí 25 anos de idade, né? Dia 7 de julho, então eu só tenho a agradecer a Deus por mais um ano de vida Muito obrigado meu Deus pela minha saúde, pela saúde da minha família, tá? Agradecer né galera, a Deus, agradecer por todas as conquistas, né? Por tudo que ele vem proporcionando aí na minha vida, por tudo que vocês também vêm proporcionando aí pra mim, né? Se inscrevendo no canal, sempre acompanhando os meus vídeos, deixando o like, né? Sempre comparecendo, né? Com esse carinho que vocês têm por mim, né? Nos meus momentos que eu passo aí, que são momentos difíceis e eu venho aqui, acabo desabafando com vocês, né? Sobre tudo que tá acontecendo e vocês me dão um apoio incrível Então quero agradecer demais, né? A todos vocês por tudo aí, beleza galera? Hoje, mano, é o meu aniversário e eu tô muito, muito feliz, rapaziada Tô até tomando aqui o cafezão do JC, ó Hummm Ai, esse café é maravilhoso E é isso, rapaziada, ficando mais velho hoje E como hoje é uma data especial, nós vamos fazer uma coisa especial também aqui no jogo, beleza? O que que nós vamos fazer? Vamos primeiramente aqui abrir essa caixa grátis, beleza? Pensa se eu já ganhei um brawler aqui, mano Eu podia ganhar um brawler hoje, né? Hoje é meu aniversário e é isso, Percelmo Dá um brawler de presente, pô Né não, galera? Nós vamos aqui, galera Ativar o Brawl Pass, beleza? Vamos ativar aqui A gente já tem gemas pra isso Eu vou ativar esse normal de 169 mesmo, tá? Eu não sei Na verdade, o que que eu posso fazer, galera? Nós vamos fazer o seguinte Deixa eu olhar aqui o negócio, ó Nós temos aqui alguns brawlers a serem upados, né? A gente vai upar esses brawlers agora, tá? Depois nós vamos aqui abrir essas caixas grandes, tá? Porque eu tô muito ansioso pra abrir essas caixas Não quero esperar mais, mano Deu um trabalho desgramado pra juntar isso aqui Eu já quero abrir logo Mas antes Eu vou upar, ó Vamos upar a Anitta Beleza? Deixa eu dar uma aumentadinha nesse volume aqui Que eu acho que tá um pouco baixo aí Beleza Uma aumentadinha aqui Vamos lá Deixa eu ver qual outro brawler a gente tem pra upar, rapaziada Só Era só a Anitta mesmo Eu achando que eu tava cheio dos brawlers pra poder upar, galera Mas eu sou o seguinte, rapaziada Eu poderia muito bem fazer o seguinte Ativar o Brawl Pass Chegar até o nível 30 Fazendo missões E depois abrir essas caixas grandes Eu poderia fazer isso Mas eu não quero esperar não, galera Sério mesmo Ó Hoje é meu aniversário, tá? E eu acho que no meu aniversário Mano, eu tenho que fazer um vídeo especial pra vocês Certo? Então já vou abrir essas caixas grandes logo, mano Não quero nem saber Tá bom? A gente tem esses respectivos brawlers Pra estar ganhando, beleza Tara, Max, Spike, Curvo, Sand E obviamente aqui o novo brawler Watson E aí vamos que vamos, galera Bora lá Vamos tacar pau nessas caixas grandes aqui E me desejem sorte Vamos que vamos Vamos abrir a primeira aqui Vamos ver se a Supercell aí vai me dar um presente de aniversário, né galera? Quem sabe Vamos lá Vamos abrir aqui É muita caixa grande, né galera? É igual eu falei pra vocês, mano Eu poderia muito bem aí esperar Claro, poderia Pra abrir essas caixas grandes aí Quando eu já tivesse o Watson, né? Mas eu não quero esperar não Quero abrir hoje Porque hoje é meu aniversário, mano É isso aí, galera Vamos lá Beleza É muita caixa grande, velho Acho que eu nunca abri tanta caixa grande assim Eu acho, né? Não sei Vamos lá Nossa, é caixa demais, velho Ó, já tem brawler lá pra upar Deixa eu ver qual que é Acho que é a Nani Vamos lá Colocar ela nível 6 Vamos continuar a abertura, galera Bora, 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 bora Vamos lá Ainda tem 30 caixas, galera Ainda é possível A gente tá ganhando Um brawler Vamos lá Colocar o nosso Sprout nível 9 Beleza Vamos aqui Temporada anterior E pau Bora lá, bora lá O bom é que a gente vai upar muito os brawlers Rapaziada Eu queria era ganhar um brawler, mano Poderia ganhar também Eu não quero só upar, não Eu quero ganhar, Supercell Pelo menos uns poder estrela também Seria legal, né, rapaziada Mas por enquanto nada, mano Tô ficando preocupado aí, hein Nossa, tá passando um carro de som aqui na porta, galera Espero que não esteja atrapalhando aí Vamos lá Nada, galera Nada que nada que nada Eita, meu Deus do céu Ó Gale nível 7 A gente já vai poder ganhar acessório dele Muito bom Vamos lá Ainda tem 20 caixas grandes Eita, caraca Nada, mano De brawler Cadê os brawlers desse jogo, rapaziada Eita, bateria fraca Calma aí, iPad Não cabe, não Beleza Vamos lá Ó Já podemos upar mais um brawler É igual eu falei pra vocês, mano Se eu não ganhar brawler Pelo menos upar eles bastante eu vou Tá Enfim Vamos lá Vamos continuar a nossa abertura Ainda tem 15 caixas grandes aí, né Então tudo pode acontecer, galera No vídeo anterior aí Eu ganhei o Watson na última caixa grande, mano Então eu não duvido de nada Do jeito que eu ando cagado Né, rapaziada Beleza Nossa, cara 40 caixas grandes Não vou ganhar um brawler Esse negócio tá errado, mano Meu Deus do céu O que que é isso aí Qual outro brawler Ó Vamos mandar a Jack nível 9 Muito bom Deixa eu ver se tem mais outro Opa, opa Não Vamos lá É Tá acabando, galera Acho que lascou, mano Não vai ganhar brawler, não Meu Deus do céu, velho Tanta caixa grande pra nada Não acredito Não, vou entrar na minha outra conta Eu tenho a JC Gemadão Vou abrir caixa grande lá também Quero nem saber, mano Quero ganhar um brawler Opa Mais um, mais um, mais um O que que é agora? Mais um Ganhamos a Tara, galera Mentira, mano Velho Galera, a gente ganhou um acessório Ganhou um brawler Em uma caixa grande, galera Meu Deus do céu, rapaziada Ganhamos a Tara Na última caixa, velho Igual no vídeo anterior, galera Meu Deus do céu, mano Eu ainda falei Eu ainda falei pra vocês Ainda avisei, galera No vídeo anterior Na última caixa grande Eu ganhei o Watson Quando foi na última caixa grande aqui A gente ganhou um acessório E ganhamos a Tara, galera Eu não tô acreditando, mano Velho Na última caixa, rapaziada Meu Deus do céu Mano Essas últimas caixas Tão me dando muita sorte Então, rapaziada Entrei aqui na JC Gemadão Agora É... Aqui a gente também tem caixas grande Pra abrir E, mano Estou muito feliz Em ter ganhado a Tara Na última caixa, velho Se eu ganhar brawler de novo Aqui na última caixa Eu vou ficar louco Aí eu não vou entender nada, rapaziada O que que tá acontecendo, mano? Já é a segunda vez Que na última caixa Eu ganhei um brawler muito top, velho Nós ganhamos um cromático Na última caixa Agora ganhou um mítico Na última caixa O que que tá acontecendo, galera? Gostei desse presente aí Supercell de aniversário, hein? Tamo junto Vamos lá Vamos upar aqui Vamos botar a nossa Jesse nível 9 Antes de abrir essas caixas, né, galera? Vamos upar os brawler Dyna aqui Vamos upar também Ó, a gordinha nível 9 A gordinha mais querida do Brawl Stars Ah... O que mais? Só isso Por enquanto Vamos lá Vamos aqui Começar a abertura Aqui tem 20 caixas grandes É muita caixa grande, tá, galera? Então bora lá Pode ser que a gente ganhe um lendário, hein? Quem sabe Nossa senhora, mano Nossa, aí eu vou ficar louco da cabeça, galera Vocês não tão entendendo Deixa eu olhar se tá gravando aqui Conferir Vou dar um gole no café Pra dar uma sorte Hum... Ah, maravilha Bora lá Beleza Mais uma, mais uma, mais uma Vamos que vamos Vamos que vamos Tô esperando você, lendário Tô te esperando, lendário Bora lá Lançar nível 8 Aqui na Na Nani A gente vai sempre Abrindo as caixas E o pano dos Brawlers Tá, galera? Vamos lá Beleza Nossa, mano Podia tanto ganhar o Spike, velho Podia tanto Mais tanto, galera Mais tanto, tanto, tanto mesmo E não saiam desse vídeo Porque eu vou lá na JC Zerado de novo E vou abrir umas mega caixas lá, mano Opa, ganhamos um poder estrela Mano Da Bia, velho Nossa, muito bom É uma Brawler que eu gosto demais da conta Bom demais, galera Vamos lá Continuar aqui essa abertura Será, rapaziada? Será se vai ser na última caixa de novo? Não é possível Não acredito, mano Não acredito, galera Na última caixa de novo? De novo não, né, galera? Aí ia ser cagada demais Vamos lá É, não foi Não foi dessa vez Pelo menos a gente já ganhou a Tara lá na outra conta Eu já tô feliz, né, galera? Vamos ver se tem algum Brawler aqui Pra gente upar Temos a MZ pra pôr nível 9 É, acho que só Se eu tivesse gemas aqui Eu comprava a sua oferta das mega caixas Tá? Mas eu não tenho gemas Enfim Vamos lá Na JC Zerado de novo Calma aí, galera Já estou aqui na JC Zerado Beleza, rapaziada? E o negócio é o seguinte, ó A gente vai aqui Ativar o pé O Brawl Pass, tá? Eu vou comprar esses 169 gemas Show Ó lá Já desbloqueamos o passe E nossa, mano Eu fiz as contas erradas Meu Deus Não sobrou gema pra mim Nossa, velho Caraca Não sobrou gema, galera Pra gente abrir aqui Essas duas mega caixas, mano Nossa, vacilei agora, hein Mas enfim, rapaziada Não tem problema Vamos pegar aqui a skin do Brock, tá? Ó Nossa, galera Eu esqueci que eu não tinha o Brock Olha que da hora A gente pegou o Brawler Sem precisar coletar ele No caminho dos troféus Velho Que da hora, galera Olha aqui, rapaziada Não tinha o Brock Uai, agora tem ele aqui Como é que vai fazer? Uai, galera Não apareceu aqui Tipo assim Que eu já obtive o Brawler Ó lá Que estranho, mano Peraí Vamos fazer o seguinte Olha aqui Cadê o Brock? Ó lá, galera Eu tenho ele Eu peguei a skin E recebi o Brawler Sem pegar ele No caminho dos troféus Olha que interessante Rapaziada Mano, e agora Esse aqui no caminho dos troféus O que vai acontecer? Mano, a gente bugou o bagulho, velho Não, vamos lá Vamos ver Mano, vamos ver O que vai acontecer Com esse trem aqui Eu vou tentar pegar o Brawler E vamos ver O que vai dar, mano Vamos ver qual recompensa Eles vão me dar Vamos colocar no Derek Esses powerpoints Vamos pegar ouro Vamos abrir essa caixa grande Show Ó, coletar o Brock Ah, como você já tem o Brock Você ganhará Uma recompensa alternativa Então deixa aí, mano Deixa aí, né Não vou abrir agora, não Agora a gente vai deixar Pra abrir tudo de uma vez Só quando, mano Nós vamos subir o máximo Que a gente conseguir, galera Então tá, galera Vou jogar uma partidinha aqui De Gaily, tá Porque como a gente liberou O Brawl Pass Nós já temos missão aí Pra fazer, tá bom Já vamos correr atrás Dessas missões E adiantar o mais rápido possível Certo, galera E, mano Velho, tô muito feliz Que eu consegui o Brock, velho Sem precisar pegar No caminho dos troféus Achei muito da hora isso aí Ganhamos a Tara Ou seja Aqui na JC Zerado Só hoje Foram dois Brawlers, galera Isso é muito massa, velho Vamos lá Deixa eu pegar esse maluco aqui O Gaily tá muito forte, né, galera Mano, ele tá muito roubado O bicho tá forte mesmo Vamos jogar esse maluco ali Na fumaça Beleza Bora rampar Bora rampar, meu brother Vambora Uhul Vazei, pai Vazei, vazei Nossa, galera do céu Que felicidade que eu tô hoje Velho Meu aniversário não poderia ser melhor, mano Tô muito feliz, velho Vamos lá Vamos pegar esse maluco aqui Beleza Ó, já deu combate, mano Como o meu Gaily tá com baixíssimos troféus As partidas, tipo, estão bem fáceis, né, rapaziada Vamos lá Vamos rampar Cadê outra equipe? Tem que achar os caras agora Ó, eles estão aqui Vamos lá, mano Ó, já vou jogar eles ali, ó Pou, pou Acabou, galera É isso aí, então, rapaziada Esse vídeo foi mais abertura de caixas, beleza? Espero aí de coração que vocês tenham gostado Hoje é meu aniversário Tô muito feliz, né Resolvi abrir todas as caixas grandes que eu tinha nas contas E é isso, galera Tamo junto demais Espero que vocês tenham gostado aí, certo? E é nóis Valeu, rapaziada Tamo junto Fui!